Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21, dessa vez trazendo um conteúdo noturno para vocês, é um conteúdo um pouco diferente aqui no canal. A rapaziada tem me perguntado bastante no nosso grupo do WhatsApp sobre dicas de trade, sobre análise do mercado e pensando quando que isso poderia ser feito. Então chegamos à conclusão aí que o melhor horário para a gente fazer análise do mercado é na parte da noite e até mesmo por uma questão de tempo para que eu possa realmente analisar o mercado e postar essas dicas para vocês. Outra coisa que possibilita esse conteúdo ser gravado rapaziada é a nossa disponibilidade de tempo, agora com um pouquinho mais de tempo, com um pouquinho mais de tranquilidade na nossa vida pessoal e profissional, a gente vai conseguir voltar a trazer aquela frequência monstra aqui para o nosso canal, beleza? Para a galera que está chegando agora, está conhecendo o nosso canal agora e deseja receber as melhores dicas de trade para ganhar com eles no FIFA Ultimate Team, aproveita para se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar do nosso conteúdo, eu disse só se você gostar, deixa aquele like para fortalecer, porque ajuda demais no crescimento do canal. E rapaziada, para quem quiser fazer parte aí do nosso grupo exclusivo no WhatsApp, eu vou estar deixando o link lá na descrição e também fixado no primeiro comentário. Lembrando aí que as vagas são restritas, então aproveita para garantir a sua vaga o mais rápido possível, beleza? Bora para o conteúdo? Já estou aqui na tela do FUTBIN e galera, para que possamos analisar o mercado, primeiramente nós precisamos saber o que está ativo em termos de DME, em termos de conteúdo dentro do Ultimate Team. Hoje, na parte da tarde, eu não trouxe conteúdo para o canal, porque saiu apenas um DME, o Headline Challenge, dando ali um pacote de draft. Eu mandei esse DME, notifiquei a galera lá do grupo do WhatsApp sobre este DME. É um DME que vale a pena ser feito, porque até mesmo vai saber, vai que a EA cisma de você ter que fazer algum desafio através do draft. A gente nunca sabe e é importante você garantir a sua vaga, tá? Temos aqui alguns DMEs de dias anteriores, né? Então temos aqui um Milik morto, Savit morto, porque o maluco é meio campo e tem 73 de pace. Ave Maria, doido! Para ter 88 de overall tem que ser muito morto, mano. O upgrade 81 e 87, e aqui o upgrade 82 mais, e aqui o DME que mexeu muito com o mercado, tá? Foi bem legal esse DME. Não estava preparado, confesso que nem eu, nem a maioria das pessoas estavam preparados, porque nesse DME, família, jogadores de overall 84 simplesmente ficaram extintos do mercado. Deixa eu pegar aqui o pior deles, que é o Naná e o Shumelkel, acho que é assim que se pronuncia. Então era assim, ó, vieram aqueles DMEs de lembranças do Foot Freeze, né? Então as cartas de overall 84 deram uma subida, ficaram ali na casa das 8 mil coins e aí caiu, né, mano? Caiu, despencou bastante ali, chegou ali na casa das 5 mil coins e confesso que eu imaginei que iria continuar caindo. Porém, a EA mandou esse outro DME, olha só, aí deu uma subida e aí a EA mandou esse DME de garantia 86. Eu acredito que não vai ter pego aqui no Footbeam, tá? Que dia que foi? Domingo... Ele não conseguiu pegar aqui no Footbeam. Foi antes de ontem. Ontem foi domingo, sábado. Sábado ou sexta? A galera vai lembrar aí, coloca no chat pra gente aí, quando veio esse DME. Então, deu uma subida monstra. Rapaziada, vale a pena você pegar cartas de overall 84? Porra, Lázaro, veio uma garantia 86, subiu pra caralho e agora começou a cair. Eu vou pegar carta 84 de novo porque vai subir, vai bater teto. Rapaziada, muito, muito cuidado com os seus movimentos. Porque, perceba, perceba que esse foi o único momento do Ultimate Team aonde cartas de overall 84 subiram muito. Então, se você analisar aqui, as cartas estavam ali extremamente baixas, tá vendo? Então, assim, existe rumores aí de que pode vir alguns DMEs pra poder dar mais uma hypada no mercado e tal. Mas, temos que lembrar que acabamos de sair dessa hypada e a situação é a seguinte. Estamos aí no time 1 dos Headliners. Então, possivelmente, teremos um time 2 dos Headliners. Então, o próximo evento top, aonde a gente sabe que vai ter muitas coisas, é o TOT. Team of the Year, né? E a pergunta é, vale a pena arriscar nos 84? Mano, você pode comprar 84 hoje e amanhã essas cartas estourarem. Mas você pode comprar 84 hoje e amanhã essas cartas caírem bastante no mercado, tá? É uma possibilidade. 50, 50, o risco fica pra você. Como eu gosto de passar dicas de trade mais seguras, mais safe pra rapaziada, aquele trade que nunca falha, mano, é o seguinte. Bota o filtro aí. Vou fazer aqui no FUTBIN, mas você faz aí no seu PC, tá? Escolhe aí, zagueiros. Inclusive, o DME de hoje, mano, veio pedindo 3 zagueiros. Então, os zagueiros acabaram valorizando mais. Ouro não raro, ouro não raro. E overall, vamos colocar aqui overall. Você pode colocar de 75 a 79, tá? E aí, tenta comprar, tenta comprar por 600 coins. Vai dando lance, vai dando lance, vai dando lance. E aí já bota pra vender. Dependendo da carta que você pegar, você pode colocar ela pra vender, tipo, por... Vai, 900 coins? Mano, vende muito safe. É aquele tradezinho gostoso pra você. E, tipo assim, pega aí 10 mil coins, transforma em 15 mil, transforma em 20 mil. Isso daí, em uma noite, dá pra fazer tranquilo. E é o principal trade que eu estava fazendo até o momento, tá? Devido até à falta de tempo. Como as coisas deram estabilizada agora, a gente volta pra aquela rotina mais pegada nos trades, tá? Então, perceba que muitas cartas aqui, ó, o preço é esse, de 600 a 900 coins. Tem algumas mais caras? Tem, mas dificilmente ela vai passar pra você pegar ela no lance, beleza? Então, o Ouro não raro, é isso. Aí a gente volta aqui pra nossa análise de mercado. E uma coisa que a gente precisa entender. 83, mano. 83 e 82. Nem olha. Quero nem ver, quero nem olhar pra essas cartas. Muito, muito ruim, cara. Estão péssimas pra trade essas cartas aí. Os 84 é aquilo que eu citei. E aí a gente tem os 85. Que deram uma subida razoável, tá? Devido aí aos DMEs. E aí a gente analisa da seguinte forma. As cartas de overall 85 são as cartas com maior potencial de crescimento a partir de agora dentro do Ultimate Team, rapaziada. Por que isso? Porque cada novo, digamos assim, cada novo DME que a EA vai mandando, ela vai aumentando o overall das cartas e, consequentemente, vai aumentar aí o overall das cartas que vai pedir, tá? Porém, isso aconteceu no FIFA passado. E a ideia da EA é trollar a gente. Dessa vez, o que é que ela pede? Ela manda um DME muito top, pedindo ali 2,85 ou 1,85 e 1,84. Meio que essa é a ideia da EA de trollagem nessa nova fase, né? Então, eu diria que os 85 são cartas relativamente interessantes, porém não qualquer 85, tá? Se você pegar o Gulaski aqui, você vai falar assim, pô, Lázaro, dá pra ganhar umas coins em cima desse cara, não dá? Dá. Ah, ele custa ali 13 mil, não acredito que vá baixar ali, ficar abaixo das 10 mil coins, tá? Sendo que aqui, ó, o preço mais baixo dele aqui foi 11 mil, depois deu uma subidinha de novo, chegou a bater ali 14. Eu acredito que essa carta volte a bater aí uns 15 mil, chega a bater ali uns 15 mil aí nos próximos dias. Uma coisa importante da gente analisar, tava falando sobre essas cartas, o price range dessa carta. Então, aqui, ó, essa carta, ela vai ser vendida por, no máximo, 16 mil coins. Então, suponhamos que estourou, mano, bateu ali os 85, veio um DME pros 85, boom, estourar de preço. Essa carta não vai passar de 16 mil. Então, ela é interessante? Vamos analisar aqui, talvez seja melhor a gente pegar outras cartas. O COC, talvez, vejo ali como principal problema do COC, isso daqui, tá vendo? O price range também, tá? Vamos abrir outras aqui, ó. Ecard, Ziet, Ziet, Depay, Menso Depay, Godin, Parejo, Luiz Alberto, Mertens, e é isso, e é isso, tá? Aqui, 17 mil, não muito interessante. Ecard, 17 mil, também não. Ziet, 18 mil, também não. Ziet, como que tava aqui? O Ziet não é uma carta muito boa pra trade, né, mano? A verdade é essa. Memphis Depay, também não é uma carta muito boa pra trade. Godin, é uma carta bem interessante pra trade. Porém, também está, nossa, mano, aí fudeu bem o price range dessas cartas, hein? Parejo, mano, 17 mil, também. Luiz Alberto, porra, 17 mil, também. E o Mertens, ali, 19 mil. É, cara, os 85 não é uma boa também, não, viu, família? Os 85, não vejo como uma boa ideia, não. Porque tá muito próximo do price range. Pode ser que, pô, estoura ali, pode ser, mas muito próximo do price range é meio complicado, tá? Agora, eu vi uma coisa aqui que é relativamente interessante. Lá nos 86, lá nos 86, ó, analisando bem, você tem os 84 próximo do price range. Você tem os 85 também próximo do price range. A gente não sabe qual vai ser o próximo passo da EA. Então, a gente tem que agir o quê? Com bastante cautela. Então, eu vejo aqui a carta do Carvajal. Tão, cara, também próxima do price range. Não tá ali, né, aquela coisa toda, mas tá relativamente próxima do price range. Será que a gente acha que alguma carta que não esteja tão próxima ali do price range? Alba. Beleza, GG, tamo aqui. Ó, o Carvajal é uma carta com grande potencial, tá? O preço mais em conta que essa carta chegou aí, 22 mil coins. E, tipo assim, só que, né, já rapidamente já voltou a subir. Aí nós temos aqui o Sommer. 23. Bem ruimzinha essa carta. A Verratti aqui. Verratti quase chegou a bater teto, né, mano? Acho que foi quando ele tava ali no... Nos negócios lá, né? Como mutante lá, né? Não. Ah, foi no... Durante uma seleção ali do Foot Phrase. Mas bem ruimzinha pra trend também. Degeia. Também não, rapaziada. Também não. Degeia hoje, ele tá ali no seu preço, no seu maior preço por um bom tempo aqui. E o price range dele é 27, ou seja, muito, muito fraco. Ó, o Gomes. Interessante até, viu? Price range de 32, passando por 24, mas não é uma carta pra trade, tá vendo? Não oscila tanto assim. Vamos lá, o que mais aqui? Thomas Miller. 30k de price range. Carta que tem uma oscilação razoável, mas estava ali por outro preço. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa carta do Miller. Porra. Extinta, né, mano? Interessante, rapaziada. Análise interessante aqui, ó. Carta do Thomas Miller ali, extinta. Galera, deve ter entregue muito em DME. O Henderson. Cartinho bem interessante pra trade, tá? Apesar de estar ali em 25k. Não sei. Davi Silva. 25 e tá 32. É uma carta que oscila bem. Porém, não há muito tempo esteve ali por 20 mil. Então, assim, ó. Essas cartas 86, eu esperaria, cara. Também não iria querer apostar nela, não. Se tivesse alguma coisa pra apostar aqui, seria no Carvajal, com certeza. Nem o Alba, mano. Achei que o Alba ia estar muito bom pra gente fazer investimento nele. Não. Então, assim, cartas pra DME, rapaziada. Não tá legal, não, tá? No momento aqui, pelo que eu tô vendo de mercado, cara, eu pensaria duas vezes antes de fazer esse tipo de investimento, beleza? Agora, eu vou abrir pra vocês aqui, porque vocês são inscritos do meu canal. Eu espero que vocês sejam inscritos do meu canal, o Espírito de Pôr. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve. Uma coisa que eu analiso bastante, tá? Que são aqui, ó, os metas, os mirometas e algumas cartas que eu separei pra analisar sempre. Quando o mercado está muito ruim, como é o caso aqui, tá? Vamos falar primeiro dos metas, né? Neymar ali, 700 mil coins, começou a subir um pouquinho. Caralho, mano, era pra eu ter comprado ontem, então, hein? Ontem bateu isso mesmo, 695, cara. Vou ter que comprar ele hoje. Porque se não vai subir mais ainda, eu não quero esperar até semana que vem, né? Já vendi o coiso ali, ó, pra pegar ele. Então, tô bem... Tenho que ficar bastante atento quanto a isso daí. Esse ano, rapaziada, esses metas aí, digamos assim, médio meta, né? Acabou desvalorizando mais rápido ainda, cara. Porra, desvalorizou rápido pra caralho. Caralho. Rashford, deixa eu ver aqui... Vamos ver aqui o 86. Se caiu ou se subiu de preço. 580 e... É, deu uma caidinha, né? O Dembélé, acho que subiu. É, o Dembélé deu uma subidinha gostosa, viu? E o Gomes, vamos ver ali. O Gomes, 484. Tá. O Gomes subiu. É, o Gomes deu uma... Teve uma queda, mas depois subiu, depois caiu. Tá intermediário ali, né? São cartinhas que eu não tomei prejuízo. E o Neymar é uma cartinha que eu tô analisando ali pra comprar, tá? O Mbappé a gente já comprou, já trouxemos para o time. E aí, rapaziada, eu chego nessas cartas aqui, ó. Eu não vou abrir todas, tá? Embora eu faça análise 2, 3, 4, 5, 10 vezes durante o dia dessas cartas. É, eu não vou abrir todas não, tá? Vou abrir aqui o Hermoso, o Hermoso, o Nacho, não sei se eu já abri... Já, não, não. Abri o outro lá, né? Aqui, o Albiol, Rudiger, Davi Luiz, Paulista, Kimpembe. Vamos lá. A Serb, cheguei a investir nele 3.300 coins, tá? É, que dia que foi, semana passada, antes da virada do ano, quarta-feira, quarta, quinta-feira. Cheguei a comprar ele por 3.300 coins e vendi por 5 mil, tá? Subiu mais um pouquinho, poderia ter ganho um pouquinho mais, mas foi um lucro. Não comprei muitas cartas dele porque eu não estava 100% seguro, então foi um investimento moderado, tá bom? Aqui, tá muito gostoso pra vender agora, mas pelo amor de Deus, não compra, tá? Theo Hernandes, aí a gente analisa aqui, ó. É uma carta que tem um grande potencial, ó. Chegou a bater ali 3.000, aí depois bateu 7, aí depois caiu pra 4. E aí tá em 6.000 de novo. Por que, rapaziada? Porque é um maluco francês, constantemente a gente tem ali, é, DME de francês, DME não, né? Desafios pedindo franceses, né? Então, faça não sei o que com franceses. Monte um time francês pra fazer não sei o que. Dê 3 pirueta pra trás com time francês. Então, ajuda ele a estar subindo de preço. Outra coisa, ele já ganhou 2 informes. Então, consequentemente, mano, é uma cartinha... Caralho, mano, uma cartinha muito interessante essa daqui, olha. LB, lateral esquerdo. Será que ele é melhor do que o Mendi? Será que ele é melhor do que o Mendi, mano? Porra, vamos comparar depois, né? Depois a gente vai dar uma comparada aí. É uma cartinha que parece ser interessante, hein? É uma cartinha que promete. É uma cartinha boa pra trade também. É, Hermoso, tá na hora de comprar. Família, mais uma cartinha na nossa caçada aí. É, nós achamos duas cartas... É, duas cartas, né? Vamos colocar assim. Nós achamos os ouro, não raro, que vale a pena sempre. O Carvajal, ali, uma possibilidade razoável. E o Hermoso, tá? Todas as minhas coisas que sobrar agora, eu vou investir no Hermoso. Por quê? E foi bom, né? Pra quem ficou até agora, nesse momento do vídeo, foi bom porque a maioria da galera sai antes. E aí, tipo assim, eu já sabia dessa informação, mas deixei pra passar agora. Ó, tem um certo tempo, tem um certo tempo, que carta ouro raro não sobe. Ouro raro não sobe. Tem algum tempo. Então, por exemplo, o Hermoso aqui, ó, ó só. Em dado momento, o Hermoso estava ali, ó, acima de 3 mil coins, tá? Aqui, acima de 3 mil coins. Aqui, acima de 5... Ai, como é que foi meio doideira do mercado? Mas vamos colocar aí, acima de 5 mil coins. Então, perceba que é uma carta que flutua bastante. Mas, na pior das hipóteses, 2 mil e 300 coins toda hora tem... Essa carta oscila custando isso, tá? Isso no PS4. Vamos ver aqui no Xbox. No Xbox. No Xbox. 3 e 800. 2 e 400. A diferença tá pequena. Em termos aqui, tá? No Xbox, essa carta, ela tinha que tá custando, no máximo, 2 mil coins, tá? 2 mil coins. Não sei por que tem essa diferença, mas... No Xbox, tenta pegar bem mais em conta, tá? Bem mais em conta. No PC, 4 mil e 700, passando agora por 3 mil. No PC, também tá um pouquinho caro. Porém, rapaziada, se vem alguma coisa focada em ouro raro... Mano, essa carta, ela estoura e é uma das minhas apostas, tá? Esqueci de falar outra carta pra vocês, mano. Tá, mas dá pra mim pegar ela aqui. O Nátio. Não é uma carta que tá tendo aquela oscilação, mas é uma carta que eu tô sempre de olho também, tá? O Albiol é uma cartinha muito interessante, mano. Olha isso. Quando essa carta estiver aqui na casa das... 4 mil. Aqui ainda tá um pouquinho caro, tá? Quando essa carta estiver na casa das 4 mil coins, é um bom investimento, tá? Porque é uma carta que oscila bastante, mas não agora, tá? O KPMB é uma cartinha razoável também, porém, ali, abaixo de 3.500 coins, beleza? E aí tem uma outra cartinha que eu quero mostrar pra vocês, que é o Condé. Vem aqui, Condé. 2.300 coins, tá? Numa loucura aqui, essa carta bateu 7.000, tá? Não é que ela vai bater direto, não. Mas ela oscila bastante. Então, olha aqui. No dia 31, ela passou por 1.700 coins, tá? Já tá por 2.300. Então, qual que é a estratégia aqui? Tentar comprar abaixo de 2.000 coins ou espera valorizar ou lista por 2.500 coins? Fica aí a seu critério. Pra finalizarmos o vídeo, rapaziada, toma muito cuidado, vamos tomar muito cuidado com o seguinte, olha só. Eu vou até voltar, acho que essa carta do KPMB, dá pra eu exemplificar melhor o que acontece com os momentos do mercado. Então, veja bem, até esse presente momento aqui, a gente não tinha DMEs que fazia com que o mercado oscilasse tanto. Então, a carta do KPMB, 2.500, ali 4.000, mas jogando mais pra parte de baixo do mercado, ó, 2.000 coins, 1.800, aí subiu um pouquinho e tal, mas sempre na parte de baixo. Ó, no mês de dezembro, ali a partir do dia 10 de dezembro, que foi quando nós começamos a ter os bons DMEs, aí o mercado começou a subir, começou a subir, começou a subir, e aí, olha isso, entende o que eu tô querendo dizer? Aí chegou ali, bateu 4.000 de novo, e aí é mais ou menos o que tá nesse momento. O que é que eu quero dizer? Ah, é importante, tá? Não temos desafios da França ainda. Não temos desafios da França para serem feitos. Então, por isso que essa carta não subiu. Quando tivermos ali desafios, monte um time francês, blá, 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 monte um time da Ligue 1 para girar pirueta para frente, essa carta sobe bastante, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Toma muito cuidado com o momento do mercado, porque, de repente, você vai lá e fala assim, olha, olha, eu irei investir, né? Eu tenho aqui 3 milhões de coins, eu vou investir tudo em 85 porque eu acho que vai subir. Ah, não, eu vou investir em 86. Ah, não, não, peraí, agora é hora das cartas de overall mais alto subir. Então, é hora de investir em 87. Ou, então, quem sabe aqui nos 88, né? E aí, meu amigo, e aí? A verdade é que a gente não sabe o que realmente vai acontecer com esse mercado. Porque, olha só o Lurris, mano. É o momento mais caro dessa carta. Olha o Ederson, 41 mil. É um dos momentos mais caros dessa carta no mercado. Então, você acha que é inteligente você investir agora? Não, tá? Não é o momento de investir. Essa não é uma janela para investimentos, tá? Analisando o mercado friamente, Analisando os BMEs friamente que vieram e que podem vir. Esse não. Não é o momento de você investir. Para investir, digamos assim, fazer um investimento massivo. Não. É hora de você fazer trade com essas cartas mais seguras. Ah, não sei se amanhã eu vou conseguir trazer um vídeo de análise do mercado novamente. Obviamente, vai depender aí do conteúdo que a gente vai ter às 15 horas. Mas, no vídeo das 15 horas de amanhã, eu falo para vocês, ou então lá no grupo do WhatsApp, eu falo para vocês se teremos aí um vídeo de análise de mercado por volta das 9, 10 horas da noite de terça-feira. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Perdão pelo vídeo longo, mas vídeo de análise de mercado, mano. É isso daí mesmo, tá? Até o próximo conteúdo. Forte abraço. Tchau. Fui. 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 O que é isso?